A CIDADE NO BRASIL A ESPERANÇA VIVA TUA PRESENÇA Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem rindo Contar e encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos vindo Dados por Tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem rindo Contar e encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Vamos provar O quão real é Tua presença Vamos provar A Tua glória e bondade Vamos provar O quão real é Tua presença Vamos provar Vamos provar A Tua glória e bondade Vamos provar O quão real é Tua presença Vamos provar Vamos provar A Tua glória e bondade Vamos provar O quão real é Tua presença Vamos provar A Tua glória e bondade 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 A Tua glória e bondade